É, Rômulo, muitas pessoas chegando, outras indo, pessoal realmente pra aproveitar esse feriadão de Natal. O movimento é grande aqui na rodoviária de Rio Verde. Nesse horário do almoço deu uma esvaziada, mas por aqui no período da manhã, menina, tava fervendo de muitas pessoas embarcando e outras chegando, como eu disse. A senhora tá indo, né, pra Serranópolis? Tô, sim. Vai passar o Natal com quem? Meus pais. A senhora todos os anos vai? Como é que é? Não, não é todos os anos não, só esse ano que eu vou. E esse ano a senhora vai aproveitar pra dar uma passeada, então, lá em Serranópolis? Aham, vou sim. Vai ficar muitos dias lá? Ficar só um mês, só. Só um mês, é muito tempo, viu? E ela vai levar o maridão aqui. A bagagem tá grande. Gosta de Serranópolis? Ixi, demais da conta. Gosto muito. O que tem de bom lá? Rapaz, pra mim é tudo. Lá pra mim é tudo. Lá tudo é de bom, demais da conta. Gosta da sogra, do sogro? Ixi, demais. A minha sogra, meu sogro também é um pai e uma mãe. A sogra me conta aqui, tá levando presentão pra sogra ou não? Ih, eu queria ir buscar, né? É. Bom descanso pra vocês, boas férias. Obrigado. Pessoal, realmente aproveitando, viu, Romulo? Aqui, como eu disse, movimenta grande na rodoviária de Rio Verde. Pessoal, muitas malas, pessoal, todo mundo aqui. A senhora tá indo pra onde? Eu, pra Bom Jesus. Bom Jesus de Goiás, que pertinho. É, Bom Jesus de Goiás. Tem familiares lá? Sim, tem sim. Tem o meu filho que mora lá. A senhora aproveita esse período do ano pra passar com eles? É, tá uma viajadinha, né? A fiada lá é bom, né? Tranquilo. É, tranquilo. Bom Jesus fica ali bem próximo de Itumbiara. Isso, bem próximo de Itumbiara. Feliz Natal pra senhora. Falou, obrigada pra vocês também. A gente segue daqui, viu, Romulo, acompanhando esse movimento, acompanhando essas chegadas, né, saídas também, o pessoal movimentando. Tem que aproveitar mesmo, tem que passar com os parentes, é um período do ano pra se comemorar e quem pode realmente fazer uma viagem, rá, não perde tempo não, meu amigo. Romulo, com você.